Fala galera, tudo certo com vocês? Bom, vocês já devem ter lido aí no título do vídeo e o vídeo de hoje é muito especial porque eu vou selecionar algumas cartas aqui que eu recebi ao longo desses dois anos que eu faço encontrinho e tudo mais eu tenho uma caixa aqui de cartas, ó é um baú mesmo, tá cheio de cartas deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês então, ó, tem um monte de cartinha super carinhosa aqui da galera de encontrinho e gente que manda entregar, bilhete e tudo mais então o que eu resolvi fazer? vou selecionar algumas dessas cartas ver se tem o número de telefone e eu vou ligar pra essas pessoas pra agradecer, pra mandar um beijo e claro, pra compartilhar esse momento com vocês lembrando que quem quiser me enviar uma carta alguma coisa assim tem a minha caixa postal que tá aqui embaixo no box de informações, tá? então é só dar uma olhada aqui que vocês encontram o número da caixa postal tudo certinho e aí você pode me enviar sua cartinha o que vocês quiserem enviar então, vamos lá eu vou selecionar algumas aqui a dedo a dedo selecionar a dedo é ótimo, né? parece que eu vou ler uma por uma vou selecionar aqui, sortear vamos pegar a primeira vou ler ver se tem o número de telefone e ligar pra pessoa então peguei uma aqui que está digitada e tem o número de telefone e eu sei até quem é, gente vocês não vão acreditar deixa eu colocar a caixa aqui no chão mas eu sei quem é é o André que é um leitor meu já há um bom tempo e ele estava no encontrinho de São Paulo então vamos lá vou ligar pra ele espero que ele atenda eu espero que ele não esteja trabalhando também André, você não me atendeu André Luiz é aqui de São Paulo é super querido eu tenho ele no Instagram e tal é um dos meus leitores mais antigos olha só você foi escolhido aqui e você não me atendeu mas tudo bem a gente se fala sempre nas redes sociais eu vou pegar mais uma cartinha vamos lá aqui ó essa aqui tem telefone é a Natália que também estava no encontrinho de São Paulo eu acho então vamos lá vamos ligar pra ela alô, só alô, Natália alô Natália oi, quem é? tudo bem? tudo você sabe quem está falando? não não sabe quem está falando? é o que? Natália? tá me ouvindo? quem é? você não sabe quem está falando? não ih, vou dar uma dica então fala galera lu? é mentira tudo bem? é tudo eu estou com a sua carta aqui do encontrinho de São Paulo cara, você acredita? ai meu Deus não está acreditando eu estou gravando um vídeo estou gravando um vídeo e ligando para algumas leitoras e leitores daí eu peguei só a cartinha aqui com várias fotos e tal ai, obrigada vou só mandar um beijo pessoal? lógico um beijo pessoal ai meu Deus você tem um fã clube você tem um fã clube ainda? então eu tenho mas eu fiquei um beijinho no meu celular e eu acabei perdendo a senha não consigo entrar mais caramba ah, depois me manda imagina, obrigado você pelo carinho beijo, tchau que fofa, beijo Natália sua fofa vamos procurar outra pessoa para ligar gente, quero ligar para pessoas de outros estados também então vamos lá, vou ligar para a Clara agora informa, não foi possível completar sua chamada por favor, solicite o número chave iiii, não deu certo vamos tentar outra pessoa aqui ó, mais uma de Salvador a Bia, vamos ver se ela vai me atender é 71 de Salvador, né? então vamos lá tá chamando atende, Bia sua chamada a Bia não atendeu também Bia Senna de Salvador um beijo para você se não me atender, é o Bia aqui ó, tem telefone esse daqui da Maria Clara também de Salvador alô? alô, quem fala? quem fala? Maria Clara? alô, quem é? oi, a Maria Clara? gente, ela desligou na minha cara eu vou ligar de novo gente, ela não quis me atender Maria Clara Maria Clara Cadidé por que você não quer me atender? vou tentar mais uma vez ela desligou o telefone na minha cara, gente ela não quer me atender vamos pro próximo ela é de Salvador também peraí que eu tenho que colocar o DDD vamos lá espero que a Letícia atenda, né? a Letícia também não me atendeu Letícia Arcanjo de Salvador poxa gente vamos atender esse telefone? é de Salvador também a Giovana vamos lá vou brincar com ela eita, Giovana é o número de residencial alô? alô? por favor, a Giovana? é o Lu é o Lu do YouTube ela foi no meu encontrinho aí em Salvador do quarteto tá bom tchau 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 Obrigado. Alô. Giovana? Oi. Oi, Alu. Oi. Tudo bom? Tudo. Ah, eu tô com a sua cartinha aqui, eu tô gravando um vídeo, pegando algumas cartinhas aqui pra ligar pra galera. Ai, que legal. Ai, tô morrendo de saudade de Salvador, não vejo a hora de voltar. Ai, que legal. Em qual encontrinho você foi? No do quarteto ou no meu só? Do quarteto. Ah, legal. Brigadão pelo carinho, viu? Viu. Viu. Ai, que saudade desse viu. Explica pra sua mãe quem sou eu. Hã? Explica pra sua mãe depois quem sou eu. Viu, viu. Tá bom? Beijo. Tchau. A mãe dela ficou boladona, tipo, o que é esse Lu? Bom, se você estiver assistindo, sou eu, viu? Mãe da Giovana. Achei mais um número aqui, é da Julia Cavalcante de Brasília. Vamos ligar pra ela. Olha que linda a carta dela. Olá, olá, olá. Oi. Gente, que animação, Julia. Pois é. Você sabe quem tá falando? Oi? Você sabe quem tá falando? Não faz nem ideia. Não faz nem ideia? Nem ideia. Você é de Brasília? Sim. Sim. Sim, então a gente já se encontrou uma vez. Lá no pontão. Tá mesmo? É. Hum, quem que tá falando? Ahn, vou dar uma dica. Fala, galera. Tudo certo com vocês? Ah! Não, não! Ai, socorro! Você tá falando comigo, meu amor! Tudo bem? Caraca! Gente... Eu que não tô acreditando. Eu que não tô acreditando. Você sempre atende o telefone cantando Halo? Não! Halo. Telefone. É trote. É trote? Eu falei que era trote, meu Deus! Não, você tá brincando. Não, sou eu mesmo, juro. Eu tô gravando um vídeo aqui ligando pra galera. Meu Deus! Ai, eu vou chorar. Mas não, não. Sem chorar, não. Aí eu vou desligar o telefone, poxa. Ai, não desliga, não. Canta mais um pouco aí. E aí? Quer cantar, não. Ai, meu amor, tudo ficou. Obrigada. Imagina. Obrigado a você pelo carinho, por assistir os vídeos e tudo mais. Depois assiste aí no canal. Tá bom. Tá? Manda beijo pra galera. Beijo, gente. Continue assistindo os vídeos do Lu. Obrigado, Julia. Beijão. Beijo. Tchau. Tchau. Gente, a Julia é super animada. Atendeu o telefone cantando. Adoro. Bom, galera, então. Todo mundo que eu consegui falar, eu liguei das cartinhas que eu tinha aqui comigo agora. Peguei algumas pra poder tentar ligar. Algumas pessoas não me atenderam. Outras pessoas atenderam e desligaram na minha cara. Mas então foi isso. E eu vou deixar aqui, então, avisado. Se você ainda não curte a fanpage do blog, eu vou deixar aqui embaixo o link. Facebook.com.parraestilobifásico Curte por lá, porque na semana que vem eu vou pedir pra você deixar o seu número. Que eu vou selecionar algumas pessoas pra ligar também. Então, curte lá a fanpage. Tá aqui embaixo o link. Então, curte lá a fanpage. Fique esperto ou esperta por lá pra eu poder ligar pra você, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu adoro quando eu tenho oportunidade, assim, de falar com vocês e tudo mais. É muito divertido. Então, eu quero muito fazer mais vezes. Lembre-se que se você quiser me mandar uma carta aqui embaixo, tem minha caixa postal também. Mas não esquece de colocar seu número de telefone, combinado? Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu joinha, seu comentário. E se for seu primeiro vídeo aqui no canal, se inscreve aí embaixo. Beijo e até o próximo. Tchau.